Eu tô de tchan, eu tô enojoado hoje. E aqui, primeiro. Certeza, quer ver? Papi MC, o brabo! O brabo tem nome! Tomei um pau pra ele ontem, brother. Um salve do mano. Orra! Papi MC o primeiro. Aí vai cair vocês dois de novo aí. Se cair eu, mano, orra. Não, eu quem escreveu foi o Cauã. Então é o Cauã. Cauã e Papi MC. Ele me mete aqui, ele escreveu assim, Faz pra mim o papelzinho lá. Ele escreveu eu. Eu. Então, Papi MC, segura aqui. Papi MC. Pega aí. Cadê o dele? Papi, segura isso aqui. Bora, vamo que vamo, vamo que vamo. Primeiro beat. Aí, rapaziada, quero também agradecer. Ao Batista que trouxe pra nós os beats da batalha. Tá ligado? O Batista aí, que é o melhor beatmaker. Cadê o outro beatmaker aí? Entendeu? Ah, não tá ligado aqui. O Mike tá ligado ou não? Tá ligado lá. Aqui não. Só não tem retorno pra mais. Bravo, bravo. Só tem pra lá. Não vamo gritar, irmão. Como que começa o grito da batalha, mano? Me ajuda aí. Como que eu faço? Vai morrer, vai morrer. Como que é? Comece o beat. Vai matar ou vai matar? Vai matar, vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer. Quatro versos é dois versos. Começa quatro, depois dois dois, que são quatro versos, tá? Original, Brasil não. Original, esquece. Demorou? Vamos começar então? Vamos começar então. Aí, ó. Aí. Ó o beatzinho do Batista, hein? Amassa, papi. Aí, ó. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. Vai. Uou, 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 uou. Aí, vai, bora, marcha. Eu tô rimando aqui de novo com o Cauã. Ele é o mestre. Aqui mais sabe que minha arte é uma arte rupestre. Nem tudo pode, você não pode. Então se interesse pra fazer uma rima boa. O que que acontece é a Ecauã? Entendo, o meu rap eu faço. Não é porque Cauã que é mestre, é só um palhaço. Não é o Coringa, não faz o circo pegar fogo. A diferença é que eu apago o fogo do jogo. Hoje eu mudo o nome de tudo, não me teste. Se fode, mestre. Vou seguindo o Aranço aqui então. Faço minha rima, é o Cauã, tá na sessão. É o Coringa, pode crer. Eu tiro a carta do bolso e você não vê. Tá ligado, irmão? Todo mundo entende, mas o bocó não. Eu entendi, você que é bocó, então vê se para. Você não é gambit das cartas. Freestyle é gambiarra. Deu pra entender, meu truta. Você veio com o flow, mendigo. Então não é fode, mestre. Meu mestre que tá fodido. Tá todo mundo bêbado na casa do baralho. Vai falar bonito lá na casa do caralho. Meu parceiro, pode crer. Isso aqui é rima de vagabundo pra louco entender. Mas aqui não é o rap que você paga e se orienta. Vai ficar louco na casa que você sustenta. Filho, perde atenção. E é por isso que eu não preciso ficar louco pra rimar com o coração. Na casa que eu sustento, camaradinha. Demorou, galera. Hoje o after na minha. Eu vou seguindo agora, olha só aqui então. Mostrando que hoje eu vou bater nesse ramelão. Você vai mostrar que vai bater nesse ramelão. Seu pai não vai deixar, cansei de ter um filho loucão. Eu já tô ligado, é o sacrifício. Em vez do baile ele vai te internar no hospício. Seu pai não vai deixar, é brincadeira. Foda-se. Eu sou filho de mãe solteira. Eu vou cantando agora, olha só aqui, parceiro. Faço minha rima, eu sigo aqui o dia inteiro. Aê, que que é isso? Primeiro round. Nossa, 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 nossa. Que é isso, que é isso, que é isso. Fezinho, faz a votação aí, Papi MC. Papi MC versus Cauã. Que é isso? Primeira batalha monstra, hein, viado? Caraca, mano. Aí, ó, votação no YouTube aí, votação no YouTube pra quem tá vitória na live aí, faz a votação no YouTube. Depois eu quero mãos. Que? Votação no YouTube. E depois tem mãos aqui, tá ligado? Depois a gente faz mãos aqui e o voto... Mãos aqui. Demorou? Votação no YouTube valendo. Vamos esperar aí, Feijá, começou a votação? Começou, já começou a votação, vamos esperar. Aí também tem aqui o do Baweb, o voto do Baweb. Ó, esqueci de anunciar também, mano, que quem tá fazendo jurado dessa parte aqui é o Baweb, tá aí em casa, ajudando a gente aqui, então. Tem o voto da galera no YouTube, voto aqui também, na mãos aqui, o voto do Baweb, fechou? Então ele vai mandar pra mim um áudio quando ele achar quem ganhou. Baweb, tô esperando você. O Baweb tá com a internet? Tá com a internet. Não. Pra mim, 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 tem que eliminar os dois. Próximo batalha, mano. E digo mais, e digo mais aí. Fezinho, quem ganhar aí, Feijá, você aponta o dedo pra mim pra ver quem foi, tá? Demorou? Vou fazer mãos aqui primeiro, mano. E aí, quem que você... Ó, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Deixa eu guardar o celular. Isso, também, também. É, demorou? Vamos lá. Pape, me sempre levou pela live. Ó, um voto pro Pape pela live. Quero ver pro Pape pela live. E aqui, mãos para a Pape. Mãos para a Pape. Ninguém votou no Pape, firmeza. Caramba. Mãos para a Pape. Mãos para a Kawan. A Kawan tá empatada. Voto do Baweb aqui, vou esperar a volta do Baweb. É o que? Não, eu voto na live. Tá um a um, pô. Eu te falei, Jão. Tá um a um, pô. Tá um a um, pô. Agora tá um a um, agora vai o voto do Baweb. É, pô. Pera aí. Pera aí. Mano, eu acho que o Baweb não tava na live ainda. Vou pedir um voto de misericórdia aqui pro Rafael Walter, que tá ali. Quem que você acha que ganhou? Quem que você acha que ganhou? Vamos lá. Vai, Rafa, vai rápido. Vamos, Rafa. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Caô, 1 a 0. Vamos que vamos, segunda batalha. Bota o Tuto Beach aí. Chupa o Baweb. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aquela vibe, parabéns aos dois. Esquece. E aí? Colocou o beat? O Baweb vai chegar daqui a pouco. E aí, tá rolando o beat? Acho que vai vir daqui a pouco. Ó, o Baweb vai chegar daqui a pouco já. Aí, ó. Seguro no round na casa. Vamos que vamos, papo. MC versus Kauan. MC brabo. Kauan começa? Terminou, começa. Terminou, começa. Kauan que manda. Vem, vem todo mundo de novo. Aí, ó. Uou, 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 uou. Bora. Foi tipo um a zero fazendo a rima contra vagabundo. Então é dois a zero porque agora vou ganhar o segundo. Uou, você não entende parceiro, meu verso aqui é oriundo. Conhece os beats mais sujo, o bueiro mais sujo, meu verso é bem mais profundo. Eu faço meio rap, muito louco, você não entende nada. Você vai querer zoar isso que eu falo. É sempre a mesma marmelada. O Kauan é louco, não mesmo de antes. Tá ligado, mano? Cê é coadjuvante. Você rima truta, é hilariante. Fiz o seu final da vida nesse instante. Com seu flow fumante. Foi ligado, cê foi arrogante. Já vai perder pra mim, vai morrer aqui. Vai ser instantâneo e não é questão de instante. Aê, Kauan, se renda. Você tá ligado, camarada, não é rapaz? Você vai perder. Você falou que você é o fundo mais sujo. Eu toquei no fundo e aprofundei mais. Você falou uma parada que eu não entendi. É por isso que eu faço meu free. Você falou que você é louco, só que eu sou um louco da imensidão. E até agora eu só evoluí. Você falou até que vai ganhar, que não é o mesmo como antes. Na verdade, aqui na disciplina, mesma pessoa, mesma caminhada. Só que cê conseguiu seu mais bosta nessas rimas. Eu sou arrogante. Demorou, rapaz. Meu medo de verdade é de quem é humilde demais. Entende, meu truta? Vou seguindo agora aqui na moral. Cava mais fundo, já que é o cavador. Vê se no fundo você acha pré-sal. Acha que eu não achei o seu rap que é bom. Independente não é verdadeiro. Não é pré-sal, seu bosta é o animal. Você tá igual o sol, só que o seu rap é sem tempero. Cê falou que você tem medo de quem. Se achar humilde demais, eu entendo a sua realidade. Só que eu não preciso te provar que eu sou humilde. Eu sei viver a minha humildade. O meu rap é sem tempero. Isso aqui é papo de homem. Ainda bem. Quem tempera demais não come. Eu vou seguindo, parça. Eu sigo é de graça. Cê tá muito bobinho no ataque. Nós amassa. Eu entendi o que você quis falar. E é por isso que eu já vim pra te matar. Você é apressado, sua mãe temperou, fez o jantar. Só que o apressado foi pra queimar o paladar. Eu já entendi o que aconteceu. E é por isso que aqui você não aplica. Ela temperou, você não comeu. E eu fritei o seu cérebro igualzinho até uma batata frita. Fita meu cérebro, demorou, você é o demônio. Come bem o meu cérebro pra ver se você cria algum neurônio. Eu vou seguindo agora, mano. É muito mais à frente. Cê fala bonito, mas os moleque falam bang que nunca teve na sua mente. Fala o que ia ganhar de 2 a 0, eu entendi. Se você ganhasse, você ia ser menos freguês. Igual na aldeia que eu já te bati. Esses 2 a 0 eu já fiz duas vezes. Mas cê tá ligado? Que independente, eu já tô ligado qual que é isso, cê tá loque. Os caras que cobram cérebro hoje em dia, é só pra falar que é raiz de zumbi que veio pro hip hop. Aê, aê, barulho pra batalha, rapaziada. Aê, terceiro, brabo. Votação aqui, vou pedir a votação aqui. Fê, já abriu a votação no YouTube aí já. Vou votar aqui, aqui com a galera. Nossa, meu Deus. Rapaziada, vou fazer a mão aqui pro... Vamos lá. Mãos, para a Cauã aqui na minha esquerda. Mãos para a PAP. 1 a 0 PAP pela galera aqui. Deixa eu ver como tá o Baweb, se o Baweb já chegou. Baweb terceiro, pelo Baweb terceiro. Então a live também. Então é terceiro então. Terceiro round. Então é terceiro, terceiro, rapaziada. 2 a 2, bate e volta quatro vezes. Fechou? Vamos aqui, vamos então, de novo. Sem perder a vibe. Sem perder a vibe. Sem perder a vibe. Vamos, vamos. Aê, puxa, puxa, Rafael. Puxa, Rafael, puxa. Puxa, puxa. Uou, vai. Puxa, uou. Vem, vem, vem. Nunca vem. Uou, uou. Fica ligado. Vai, vai. Bora. Uou. Você tem o cérebro mais foda. Demorou, demorou, meu irmão. Porque os cara que cê sempre foi muita consciência sempre foi muito pouco coração. Entende a parada, meu truta. Quero que você vá se fuder. Nessa merda não sabia nada. Só tô dando argumento pra você responder e morrer. Então você já tá se entregando. Você tem o cérebro mais foda. Ou é você que na sua vida tá se afundando. Eu só tenho cérebro com menos droga. Você tá ligado? Eu já cheguei. Fazendo a rima boa. Você perdeu pra mim porque não pôs. Eu entendi a inteligência e o coração. Dali até no E pra poder equilibrar os dois. Meu parceiro, tá faltando pro cê só um parafuso. Em vez de julgar o que eu sou, o que eu faço, cê só tá julgando o que eu uso. Tá ligado, meu truta? A parada que eu faço aqui é muito menos que é treta. Tem muito Manu que é mais chato que eu e é tudo careta. Então eu vou mudar a diferença aqui. Então eu vou mudar. Você falou de careta. Só que minha realidade é que é diferente. Não tô usando o que você usa, que é entorpecente. Falando que não usa na rima a sua mente. Eu sei o que tá acontecendo. E é por isso que minha rima ela é corrida. Eu tô ligado que você perdeu minha rima que não vai parar. Seu rap que tá morto na garrafa de bebida. Tá morto na garrafa de bebida e meu salto. É o Cauã que é rica do assalto. Bata os caras do planalto. Entre drogas e bags há 10 anos. Meu nome sempre tá lá no alto. Falou do alto? Esse é o Cauã. Só que eu entendi o que aconteceu. Aqui o fim. Você tá no alto e eu te deixo aqui pra baixo. Eu não tomei de assalto. A cena se entregou pra mim. Essa é a realidade. Então entenda, mano. Por isso que eu não entendo camarada. Esse é o tormento. Eu não tô julgando o socorre. Só que tô fazendo a história do meu. Eu rimei pra ter reconhecimento. A cena se entregou pra você. Demorou. Aproveita a sua fama. Depois que se entrega por você. Ela tá escondendo uma faca embaixo da cama. Eu saio, parceiro. Tá ligado aí, baba ovo. Deixa por baixo. Deixa por baixo. Sempre por baixo. Eu levanto de novo. Levantou de novo aqui na improvisação. Eu entendo qual que é a sua pregação. Independente se eu tomar a na faca nas costas. Entendo que a minha missão no mundo é sempre teu perdão. Então entenda aí, caô. Realidade é uma só. E nesse currículo você tomou facada. Porque cê deu facada. Ela vai me dar amor. Porque na rima eu sou recípro. Aê, barulho pra essa batalha, na moral. Na moral, na moral. Na moral, pra abrir o dia. Pra abrir a primeira batalha. Parabéns aos dois, rapaziada. Voto iniciado aí no YouTube. Vou pegar o voto da galera daqui a pouco. E esperar a batalha do YouTube primeiro fechar o voto. Pra depois pegar o do jurado. E daqui da galera. Demorou? Aê, vou pegar o voto do Baweb aqui primeiro. Vou esperar o voto dele. Depois da galera. E depois da rapaziada daqui. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Quero também agradecer a Mindhunters. O Batista que fez os beats. Vem aqui dar um salve, Batista. Na moral. Vem aqui. Mandou os beats pra mim. Mandou pra mim. Mandou pra mim. Mas vem dar um salve aqui. Vem dar um salve. Quem não conhece aqui o Batista, mano. É da Mindhunters. Nossa fechada com o Podimestre. Dá um salve pra galera aí. Salve aí, galera. Todo mundo que tá na live aí. Hoje é, hein. É nóis. Obrigadão por tudo, viado. Também tem agradecimento ao Ronaldão que tá aqui comigo do começo. Brabo, brabo, brabo. Salve. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Vamo que vamo. Queria o mic da sua boca. Você viu? Eu sou um lixo, né? Eu sou um lixo. Tipo, falso. Eu tô tipo... Aí, senhoras e senhores. Então, como foi? Cadê o vinil? Eu tô sorteado também o vinil aqui da Nimbus. Vem aqui dar um oi, vem dar um oi aqui, vem dar um oi. Rapaziada, só um minutinho pra ter atenção de vocês. Nada seria possível também aqui ao Digão da Nimbus, que tem um estúdio... Cê deu pra nós um estúdio aqui. Quero que vocês tenham um minuto de atenção pra ele. Hoje também é quantos aninhos? 20 que deu? 43, cara. 20, 20, né? Parabéns. 43, cara. Obrigado. Vamo puxar um parabéns rapidão pra ele? Vamos. Vamos. Vai. Parabéns pra você. O que é o que? É. O que é isso? Eu não sei de quem é essa festa. Muitas felicidades, muitos anos, mais outro. Parabéns pra você. Peçada. Ai, me dá bonito. Me dá. Digão, brigadão por tudo, viu, mano? Você é brigadão por nós. Tamo junto. Tamo junto. Vamos sortear o vídeo, então. Viniu, vamo lá. E essa foi pegar lá. Aí, ó. Vem aqui, vem aqui. Dá um salve. Vem aqui, 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 dá um salve aqui, ó. Também aqui é o desenho. Nosso parceiro aqui, ó. É, é, é. Dá um salve aqui, Gui. Dá um salve, aí. Quero aproveitar a oportunidade. Tô vendendo um Monza aí, a Alcoo Maravilha 86. Carro de garagem, hein? Carro bom. Carro bom. Carro é bom. Carro bom. Parcelo aqui, amigo. Carro usado é coisa boa. Ó, então, falando dos patrocinadores, aqui é a Eluã. Não atrapalha. Bora. Então, tamo aí sorteando um disco do Kanye West aí. Kanye West? Do Kanye West pode ser, Vila? Sério? Cadê? Isso aqui do Kanye West? Ah, caralho. É do Kanye West isso aqui? Porra aí, rapaziada. Quem tá na live aí vai ganhar, sortear a um disco do Kanye West, mano. Então, como que a gente vai fazer o sorteio? Não sei, a gente vai fazer depois. Quem ganhar tá rico, hein? Demorou? Tem que, ó. Como que foi aqui? Tá, Eluã é o seguinte. Tá, quem curte no Instagram do Nimbus, vai ser o sorteio. No canal de vocês. Tá. Tem que curtir, só pode ir, Mestre. O Nimbus. A Mind. A Mind, o Nimbus. Marca um brother, tipo o Hi-Lo. Demorou? Entra lá. Deixou, então? Obrigado. Obrigado a você, desenho. Tamo junto, mano. Obrigado, sucesso. Com licença. Ô, monstro. Ah, vamos andar. Rapaziada, quem tiver na live, faça o favor de votar também. Faça o favor de votar, tá ligado? Ó, primeiro voto aqui, vou puxar, foi do baú. Web, Cauã, por bem pouco. Eu quero ver como foi aí, como que foi aí. Papi, um a um, vai ser por vocês, então. Vamos que vamos. Papi errado, papi errado. Hã? O quê? Não, lá, no votação, é o feito lá no fundo. Você quer apresentar, brother? Você quer vir aqui no meu lugar, mano? Oxi. Você rima no meu lugar. Ó, para aí, para você ver de novo, que eu não estou mentindo. Não, 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 é lá no fundo, lá. Tá bom? Ó, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vem comigo, vem comigo. Mãos para Cauã. Mãos para Papi. E aí, bota todo mundo, bota todo mundo a mão aqui, não vem ninguém. Vamos lá, vamos lá, mais uma vez, uma vez. Eu não vi, vamos lá. Vamos lá, mais um, mais um. Mãos, mãos para Cauã. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, mãos para Papi. Um, dois, três, quatro. E aí, todo mundo vota, não? Quatro, então... É. Cauã levou esse aí, fechou. Cauã fechou. Não, tem todo mundo. Ah, tá, demorou.